Olá meninas, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, começando mais um vídeo aqui pro canal E o vídeo de hoje vai ser a resenha da linha Cavalo Forte da Haskell Espero muito que vocês gostem e bora lá pra essa resenha Então meninas, faz uns 15 dias que eu comprei pelo Mercado Livre Comprei esse kit aqui, ele é o kit completo do Cavalo Forte da Haskell Ele vem o shampoo e o condicionador de 1kg e a máscara de 900g E de brinde veio esse... ele é um óleo multifuncional, ele serve pra várias coisas, de brinde Eu paguei R$165,90 nesse kit e eu quero fazer o tratamento completo com ele Ele vai me durar acho uns 3 meses, eu quero fazer o tratamento completo com ele Junto com as minhas vitaminas que eu tomo da Mr. Hair, que é o complexo vitamínico E eu vou deixar passando aqui do ladinho a foto do meu cabelo, como ele tá agora E daqui 3 meses, quando eu terminar esse tratamento, eu vou mostrar pra vocês a foto de como ele tá Então vai ser um... vou fazer um vídeo agora Mostrando pra vocês o que eu achei da primeira vez que eu usei ele, entende? E depois daqui 3 meses eu vou fazer outro vídeo dando o depoimento final do que eu achei do tratamento dele, tá bom? Então meninas, como vocês podem ver ali, eu comecei já molhando o cabelo pra tá recebendo o shampoo E depois eu venho aqui dando o depoimento do que eu achei do final O shampoo ele é bem transparente, como vocês podem ver O que eu senti de diferente no meu cabelo, tá bom? Aí comecei massageando o couro cabeludo Massageando bem o couro cabeludo Lavando bem com a ponta dos dedos, nunca usando as unhas meninas, sempre com a ponta dos dedos Aí já vim aplicando a máscara Ela é uma máscara bem consistente Podem ver que ela não sai do pote E não retire nunca com a mão Sempre com o auxílio de uma colher de... ou espátula de... De... Ai! De plástico Ó, ela é muito consistente, bem boa Aí já fui enluvando o cabelo Você que tem bastante cabelo, dá cabelo em luve e mecha por mecha Eu já não há necessidade, porque o meu cabelo é uma mecha só, né? Aí já fui enluvando bem ele Eu passo, enluvo primeiro assim do lado, depois eu viro pra pegar o restante do cabelo do lado, do outro lado E vai enluvando, enluvando, enluvando Sempre é muito bom você enluvar bem pra o produto penetrar realmente no fio Aí já vinha... depois eu enxaguei e já vim aplicando o condicionador Ó, o condicionador tem quase a mesma consistência do creme Retire todo o excesso da água e daí vem aplicando o condicionador Que o condicionador ele vai selar todos os nutrientes que a máscara forneceu pro cabelo, né? Aí ali já tinha acabado, né? Aí tô tirando todo o excesso da água com a toalha e pense num cabelo cheiroso, gente Nossa! Esse aqui é o meu protetor térmico que eu uso Ele é bem baratinho, é 20 reais, eu compro também pelo Mercado Livre Eu sempre aplico ele assim e depois venho com a escova Daí veio penteando o cabelo que ele vai espalhando daí bem por todo o cabelo o produto do... O protetor térmico E daí vou secar com o secador Aí agora que eu já sequei com o secador eu vou aplicar o... Ele é um multifuncional, ele é pra... Eu tô usando como protetor térmico lá atrás o meu bebê tá passando por lá, né? Ele é bem aguadinho, ele não é olhoso, olhoso, sabe? Ele é bem aguadinho e tem um cheiro muito bom, muito bom mesmo Podem ver que eu vou passando no cabelo e o cabelo não pesa Ele não pesa, ele simplesmente... Se vai entre o cabelo, ele some O cabelo absorve todo ele Ele é muito bom mesmo, eu amei Ele é muito bom mesmo, eu amo Ele é que você sente que o nosso cabelo foi Então, meninas, eu vou ir falando um por um pra vocês, tá bom? No primeiro passo, como vocês viram, eu lavei com o shampoo duas vezes. O shampoo, como vocês viram, ele é bem, sabe, ele é meio transparentinho, assim, meio amareladinho. Já vi pessoas dizendo que ele não faz espuma porque ele não contém sal. Mas, no meu cabelo, ele fez espuma e limpou super bem o couro cabeludo. Ele tem o pH de 5.5, o pH do nosso cabelo, ele é 4.0, 4.4, 4.0. Ele tem o pH 5.5, o que quer dizer isso? Quer dizer que ele vai, ele não é um pH tão alto, então ele não vai danificar o cabelo. Mas, ao mesmo tempo, ele vai limpar e vai abrir a cutícula pro resto dos outros produtos poder penetrar dentro do cabelo e poder cumprir o que ele promete. Então, ele cumpriu, adorei ele. O cheiro, vocês não têm ideia do cheiro desse shampoo, eu o amei. Sabe o que é você deitar, onde você deita fica o cheiro do cabelo num lugar? É muito cheiroso. E, ele não, eu senti que ele não agrediu o meu cabelo e ficou bem limpinho. Não posso dizer que ficou sujo o meu cabelo porque não ficou. Ficou super soltinho, soltinho, ó. Vocês podem, olha, ele tá soltinho, ó. Soltinho. Não tá oleoso, não tá nada. Que eu vi que tem gente que falou que também ficou pesado o cabelo. O meu cabelo não ficou pesado. Depois que eu apliquei o shampoo, vocês viram, eu apliquei a máscara. Ah, essa máscara aqui, ela é de 900 gramas. O pH dela é de 3.8. Ou seja, ela é quase o mesmo pH do nosso cabelo. Essa máscara aqui, conforme você vai enluvando o cabelo, ela vai sumindo dentro do cabelo. Ou seja, ela realmente, ela entra no teu cabelo. E daí você deixa, ela assim, ela é um tratamento que você pode deixar de 3 a 5 minutos. Ou você pode colocar na toca ou pode deixar agindo durante o banho. Vou mostrar a consistência. Porque pra mim, a máscara tem que ser consistente. Se ela for aguada, pra mim, ela não... É a mesma coisa. Eu uso aquelas aguadinhas pra mim poder fazer o pré-pull. Que é antes de eu usar o shampoo, eu poder usar, fazer o pré-pull. Pra não agredir a ponta do cabelo na hora que a gente passa o shampoo. Mas pra fazer um tratamento mesmo, precisa ser consistente a máscara. E olhem essa máscara. Não cai. Não cai. Ela não se mexe. Ela é muito consistente e... Muito cheirosa. Muito, 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 muito cheirosa. Eu amei. Não tenho do que reclamar também da máscara. Muito boa. Depois... E daí, assim... O kit completo... Ele... O que eles... O que é o... O que eles querem passar pra gente... Pro cabelo da gente... É... Força, brilho e crescimento. É o que ele quer dar, né? O brilho... A força e o crescimento vai ser só depois de três meses que eu estiver usando o produto pra mim poder dizer pra vocês se é verdade ou não. Mas, enfim... O brilho... Vocês podem ver aqui, ó. Ele cumpre totalmente com o que ele fala. Deixou o meu cabelo muito, muito, muito brilhoso. Vocês estão vendo isso? Solto. Soltinho, soltinho. E muito brilhoso. Tipo, eu amei. E por último eu passei foi o condicionador. Ele também é quase a mesma consistência do creme, sabe? Ele tem quase a mesma consistência. É um pouquinho mais aguadinho. Mas porque é um condicionador, né? E o pH desse condicionador aqui, ele é de 3.5. Ou seja, ele fecha a cutícula também. Ele ajuda muito a fechar a cutícula. Não deixar aquela cutícula aberta. Eu vi muitos tutoriais de meninas que falaram que o cabelo ficou poroso. Que não acharam que não ficou pesado, poroso. Não ficou legal. Não posso reclamar do meu cabelo porque ele não ficou poroso. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Ó. Ele selou totalmente. Ele selou o meu cabelo. Selou. Ele não ficou poroso e selou totalmente o meu cabelo. Ou seja, ele prendeu todos os nutrientes que a máscara, que eu apliquei com a máscara, ele selou e deixou aqui dentro do meu cabelo. E daí, por último, depois que eu sequei meu cabelo, eu passei esse óleo. Esse óleo aqui, ele é o CBA Amazônico. Se eu não me engano, eu acho que tem a linha também desse daqui. Mas, enfim, ele é multifuncional por quê? Ele pode ser usado como reprador de pontas, né? Que é o que eu uso ele. E você pode adicionar de 8 a 10 gotinhas dentro de uma máscara da sua preferência pra dar uma potencializada na máscara. Mas, tipo, você passa ele, ele não fica... O meu cabelo não ficou olhoso. Não ficou olhoso. Ficou bem, bem macio. Bem sedoso. E não ficou nada, nada de olhoso no couro cabeludo também. Olha, ele tá totalmente soltinho. Olha, super recomendo pra vocês, de verdade. Super recomendo, porque é muito bom. E assim, daqui 3 meses eu vou voltar de novo. Vou, né, vai ter a minha foto do antes e o depois. E vocês vão acompanhar pra vocês verem se realmente valeu a pena mesmo eu ter gastado ou não. Porque se eu ver que vai dar certo, pode ter certeza que eu vou continuar comprando. Enfim. Considerações finais. Pela primeira vez que eu usei, eu amei. Amei o produto. Simplesmente eu amei. Não tenho o que dizer de reclamar. Não tenho o que reclamar. E assim, é muito cheiroso. Nossa, o cheirinho do cabelo vocês... Não tem noção. Tá isolando o perfume. Então, daqui 3 meses eu volto. E também com as minhas vitaminas, né? Porque eu vou fazer o tratamento com o shampoo e com as vitaminas, né? Vitaminas também eu compro e coloco tudo em um potinho só. Eu já mostrei pra vocês elas, né? Porque elas são assim, ó. Elas são bem maciazinhas. Ah, voltando aqui no kit. Ele é... Eu vou dar... Tudo que tá escrito num, tá escrito nos outros também. Então, ele é da Haskell Cosméticos. A linha Caval Forte. Ele promete força, brilho e crescimento. Então, ele auxilia no crescimento também. Pra todos os tipos de cabelo. Ele não tem restrição pra cabelo. É pra todos os tipos. Ele contém a biotina, o pantenol e a queratina. Ou seja, ele é um produto hidro... Ele tanto serve pra fase de hidratação. Pra quem faz cronograma capilar. Quanto de restauração. Ele é hidro e restauração. Por causa que ele tem a queratina. Que é pra reconstruir. Mas ele também tem a biotina e o pantenol. Que serve pra hidratar o cabelo. Né? Que ajuda a devolver água. Ajuda a hidratar. Ajuda pra série de coisas. Ajuda a não ter ponta dupla. Né? Então, ele é um... Um kit completo. Ele é completo. Por isso que pode ser usado... Ele não tem restrição de você... Ah, vou usar... Pode usar só uma vez por semana. Não. Você pode usar todas as vezes que você lavar o cabelo. De duas a três vezes. Que nem eu lavo um dia assim, um dia não, né? Então, eu posso usar ele. O creme... A única coisa que tá escrita assim. Que você... Que nem esse daqui. Ele é indicado a usar uma vez por semana. Mas, se você quiser usar todo dia. Potencializa o tratamento no cabelo. Ou seja, então... Ele é um kit que você pode usar todo dia. Tá bom? Então, era isso que eu queria passar pra vocês. Daqui três meses eu volto. Pra dar o resultado final pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar aquele like. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!